A transparência veio chegando, foi aos poucos e olha, conquistou o espaço entre as tendências da moda para o verão. Apesar de ousada, se combinada com a peça certa, a transparência é uma forma de dar aquele toque, aquele estilo, que pode fazer toda a diferença no seu visual. Então, você confere agora mais uma reportagem da série que nós estamos apresentando todas as quartas-feiras, para que você fique, é claro, muito bem nesse verão. As transparências seguem firmes na estação mais quente do ano. Sejam em composições românticas ou mais ousadas, com certeza vale investir. É a nossa terceira dica para você. Mesmo sendo uma peça quase totalmente transparente, notem que a peça tem detalhes de pérolas e ela tem um busteã embaixo. Usado com uma saia midi, quebrou um pouco a ousadia, deixando uma peça romântica e muito jovem. Aquela maxi camiseta usada com recortes e transparência se transforma num look próprio para a balada, para a festa jovem. E o look fica super estiloso e com uma pegada muito fashion. As transparências circunam tranquilamente nos looks do dia a dia. Aqui, um vestido leve, próprio para o verão, uma cor clara, ótima para os dias quentes. E esse vestido você pode usar para o trabalho, para a praia e também para a piscina. É um look super versátil e com transparência. A transparência é uma forte aposta que você não pode deixar de ter no seu closet de verão. Fique ligado, toda quarta-feira tem tendência de moda na UPF TV. Fique ligado, toda quarta-feira tem tendência de moda na UPF TV. Fique ligado, toda quarta-feira tem tendência de moda na UPF TV. Fique ligado, toda quarta-feira tem tendência de moda na UPF TV. Obrigado.